Primeiro, vamos lá. Hoje é um dia de sol, alegria de goiou, vem curtir o verão. Hoje é um dia de sol, alegria de goiou, vem curtir o verão. Vem cá, vem arrojou, vem curtir o verão, vem curtir o verão. Hoje é um dia de sol, alegria de goiou, vem curtir o verão. Vem cá, vem arrojou, 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 vem curtir o verão. Isso vai virar na barriga pra virar pra virar pra virar pra virar Música 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 Música